No vasto continente africano, onde os mistérios da natureza selvagem permanecem escondidos nas sombras, a existência de uma rara espécie esteve adormecida por décadas. Em um mundo onde já conhecemos o rugido poderoso do leão da savana, algo mais profundo e quase mítico foi descoberto. Seria uma lenda, uma miragem nas paisagens indomadas da Etiópia ou um animal realmente raro? Acreditava-se que os poucos leões que caminhavam por esta terra eram conhecidos, porém o que a mãe natureza estava escondendo seria dado como uma lenda até ser fotografado. Um leão com uma juba tão escura quanto a própria noite, um fantasma entre os selinos, o leão Etiópia de juba negra. Alguns diziam que ele nunca existiu, outros acreditavam que ele estava extinto, mas um exemplar apareceu diante de uma câmera totalmente ao acaso. Neste documentário especial vamos além das fronteiras do desconhecido, onde mitos e realidade se encontram. Esta é a história de um leão que desafiou as probabilidades e fez o mundo acreditar novamente no inesperado. Então deixe seu like e se inscreva no canal, para você é totalmente de graça e ainda nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Vamos ao vídeo. O retorno do leão Etíope Nas profundezas da África Oriental, bem além dos caminhos mais conhecidos, onde o deserto dá lugar às montanhas escarpadas e florestas nebulosas, repousa um dos locais mais inóspitos e surpreendentes do planeta, o Parque Nacional das Montanhas Bale, na Etiópia. Este é um reino esquecido pelo tempo, onde o homem raramente pisa e onde a natureza mantém seu curso selvagem e natural. Aqui, lobos etíopes, o caracal esquivo e uma variedade de aves endêmicas coabitam, cada um desempenhando seu papel nesse ecossistema extraordinário. No entanto, em um passado distante, foi o rugido de um grande felino que domina a hierarquia da região. O leão Etíope reinava supremo em décadas passadas. Esse feroz predador é pouco menor que um leão africano de savana, porém seus músculos são mais robustos e ossos mais largos. Uma característica que chama a atenção é a sua juba bicolor. De forma geral, um leão Etíope possui a borda da juba negra e o centro um dourado claro. Sua pelagem corporal, tanto das fêmeas e machos, é de pelos mais volumosos e também em tonalidade dourada que reflete a luz do sol. Essa coloração, somada ao volume da juba abundante, deixa o leão Etíope ainda mais majestoso. Porém, a espécie foi dada como extinta. Eles foram desaparecendo devido à caça e à falta de presas naturais de grande porte. Mas em 2016, tudo mudou. Hans Bauer, professor e pesquisador da Universidade de Harvard, liderava uma expedição com seus alunos para o estudo de espécies endêmicas. Ao instalarem câmeras noturnas, perceberam pegadas muito semelhantes à de grandes felinos e temeram por suas vidas. Porém, ao mesmo tempo, estavam eufóricos, pois aquilo poderia representar que a espécie dada como extinta ainda estivesse caminhando por aí. Não demorou muito e eles conseguiram catalogar cerca de 200 leões Etíopes que só existiam em zoológicos, vivos e saudáveis em natureza. Um grande feito para a ciência. Esses leões tinham a aparência normal de sua espécie. Porém, havia um exemplar no meio deles que revelaria uma verdadeira obra-prima da natureza. Os leões que vagam por essas terras, embora distintos em suas características e comportamentos, não diferem muito dos seus parentes das savanas. De forma geral, os leões são considerados os maiores caçadores da África. Nas savanas, eles são predadores formidáveis, conhecidos por suas coalizões territoriais e técnicas de caça cooperativas. As fêmeas, exímias caçadoras, coordenam movimentos que lembram a coreografia de uma dança mortal, enquanto os machos, com suas jubas imponentes, defendem o território e garantem a sobrevivência do grupo. São leões que conhecemos bem, ferozes e resilientes, parte de uma história que já ouvimos muitas vezes. No entanto, há algo a mais. Um ano se passou e em 2017, uma nova surpresa na região da Etiópia. O leão de juba negra é descoberto. A descoberta de Hans Bauer e seus alunos ocorreu no Parque Nacional de Alatache. Porém, a apenas 264 quilômetros dali, no Parque Nacional das Montanhas Bale, outro leão etilp iria surgir. Um leão com uma juba 90% negra, uma característica nunca antes apresentada na espécie. Mas o que torna esse leão tão raro, tão fora do comum? Bem, como já falamos, o pelo desses leões é mais espesso, principalmente suas jubas, o que não é apenas um traço estético, mas sim uma marca evolutiva de adaptação ao clima frio das montanhas e das florestas nebulosas. Mas um leão etilpe, com a juba tão negra assim, sem a parte dourada, era algo totalmente distinto. Para os cientistas, essa coloração poderia ser uma indicação de uma subespécie diferente, talvez geneticamente isolada dos seus parentes distantes. Contudo, o mistério não reside apenas na coloração negra de sua juba. O verdadeiro enigma é sua presença na região, já que depois de décadas, a única população em natureza de leões etíopes tinha sido recém-descoberta a mais de 200 quilômetros dali. Durante anos, acreditou-se que esses leões já haviam desaparecido para sempre. E agora, um ainda mais raro estava diante de uma câmera fotográfica. No entanto, o que torna essa história ainda mais intrigante é o fato de que a região, embora isolada e praticamente intocada, não é apenas um vazio na natureza. Ela é o lar de pastores nômades que viajam anualmente em busca de pastagens frescas, muitas vezes adentrando no território do leão de juba negra. Esse encontro de mundo sempre esteve envolto em perigo e mistério. As histórias do povo local sempre foram dadas como lendas. Os avistamentos de um leão forte e diferente eram relatados como parte da cultura local, como uma manifestação de um espírito da natureza na crença daquelas pessoas. Mas a verdade é que esse leão era real e palpável. Foi nesse contexto desafiador que o explorador da National Geographic e ornitólogo da Universidade de Utah, chamado Sam Secajoglio, entrou em cena. Conhecido por seu trabalho meticuloso no estudo de aves e seus habitats, ele estava viajando ao Parque Nacional das Montanhas Bale com o propósito claro documentar o impacto das mudanças climáticas na população de aves local. Durante meses, ele e sua equipe enfrentaram as adversidades do terreno, as noites frias e os dias exaustivos, observando e anotando cada detalhe sobre o comportamento das aves, desde o voo de um raro pássaro até o silêncio perturbador de uma floresta. Mas, como acontece frequentemente em expedições nas partes mais remotas do mundo, as surpresas aparecem quando menos se espera por elas. Nas longas viagens entre um ponto de observação e outro, o repórter naturalista e sua pequena equipe decidiram desviar sua atenção para um novo desafio. Realizaram um estudo das estradas para identificar a presença de grandes mamíferos no parque. E foi exatamente no meio de uma dessas noites, longe da civilização, que um rugido profundo decou. O tipo de rugido que já era conhecido por ele, mas não naquele ambiente. Ao seguir o som e jogarem suas lanternas, eles se depararam com o verdadeiro rei do lugar. Um leão etíope, no auge da sua forma física, de juba quase totalmente negra. Cerca de 90% da coloração preta, uma verdadeira raridade bem diante dos seus olhos. Um exemplar ainda não registrado em imagem, mas vivo como o principal personagem das histórias dos povos locais. 15 fotos foram tiradas e um vídeo curto feito. Infelizmente, não podemos mostrar todo o material na íntegra aqui, por questões de direito autoral. Esperamos que dessa forma que aparece em sua tela não nos dê nenhum problema. Esse leão levantou a seguinte questão. Poderia haver um exemplar escondido de coloração totalmente negra? Embora a ideia de um leão completamente negro seja incrível, especialistas acreditam que não, pois ainda não se encontrou evidências de um melanismo, ou seja, uma produção atípica de melanina em leões. Estima-se que a chance de um leão nascer com uma mutação genética que o torne completamente negro seja tão pequena que é quase inconcebível nos parâmetros da natureza selvagem. O melanismo, uma condição genética que causa a coloração escura em animais como leopardos e jaguares, não é comumente encontrado em leões. Esse leão etíope de juba negra é o mais próximo que a realidade pode chegar de criar a lenda viva do leão negro. Enquanto outros leões africanos exibem jubas de tons dourados, castanhos, avermelhados, ou pelos negros mesclados com pelos claros, este leão carrega consigo um manto quase negro, denso e misterioso, um predador que parece ter sido esculpido na escuridão das montanhas. Lembrando que a realidade, porém, é ainda mais fascinante do que o mito. A existência de um leão de juba completamente negra, uma verdadeira versão de um leão negro, é biologicamente quase impossível, porém se tornou real nesse caso. Os leões dependem de suas jubas não apenas para proteção, mas também para sinalizar força entre seus pares. Uma juba com pelos majoritariamente negros densa pode ser vista como um indicativo de maior testosterona e boa saúde, mas o processo de adaptação e seleção natural raramente permitiria que a coloração se tornasse completamente preta em uma juba. Então, a exceção à regra se tornou real. Com essa descoberta, elaborou-se uma teoria que diz que, talvez, quanto mais frias e densas as florestas, mais escura tende a ser a juba do leão, proporcionando uma vantagem evolutiva que os protege contra os elementos e facilita a camuflagem nas sombras do amanhecer e do entardecer. Porém, poucos estudos têm sido feitos a partir dessa teoria. Então, a verdadeira resposta à pergunta o leão totalmente negro existe? Não. Pelo menos não como a lenda o descreve. Ou não ainda. Mas o leão de juba negra, sim. Ele é real. A natureza é uma tapeçaria viva de mistérios e maravilhas. Uma dança incessante entre o que conhecemos e o que ainda não descobrimos. Durante milênios, o homem tentou decifrar seus segredos, tentando categorizar cada animal, cada planta, cada sopro de vento que molda o mundo ao nosso redor. E, no entanto, a cada passo que damos em direção à compreensão total, a natureza selvagem nos oferece uma nova charada, uma nova pergunta que nos faz parar e refletir. O que, de novo, ainda existe por aí a ser descoberta? O leão de juba negra é um desses segredos que a natureza escolheu revelar lentamente, como uma história contada em fragmentos ao longo do tempo. Clique no like e se inscreva no canal. Comente o que pensa sobre isso e, por favor, se gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado por assistir. Fui.